E o programa Gente Carioca recebe hoje a empresária produtora de vários espetáculos teatrais em cartaz Cristina Rodrigues e o ator Igor Dantas Bom, trazer essa equipe de teatro pra mim é um prazer Cristina Rodrigues e Igor Dantas Diretora, produtora, empresária, batalhadora Deve estar com 15 espetáculos em cartaz, não sei como, como é que é isso? E esse jovem ator também, vamos conversar já já com ele, é um galã, né? Um galã Cristina, quantos espetáculos em cartaz? Você faz televisão, faz teatro e sua companhia própria, como é que é isso? É uma loucura, eu não paro Eu sou autora, atriz, produtora, diretora, professora Então a gente tá sempre num ritmo muito frenético Agora mesmo eu estou em cartaz com o Igor e o Luiz Eduardo Toledo, que faz os 10 mandamentos, faz o caçulinha do Moisés, o Eliezer A gente tá com o João e Maria no Teatro das Artes, no sábado às 17, no domingo às 16 Além disso, a gente agora vai fazer, os dois também estão comigo na peça O Milagre do Sol Que é uma peça que conta a história de Nossa Senhora de Fátima Não chega a ser uma peça religiosa, é uma peça com um tema religioso, né? Mas é uma peça linda que vai no final de outubro ao ar, olha Estrear em Nova Iguaçu Não deixa de ser no ar Vai pra Nova Iguaçu, no final do mês de outubro, na Casa de Cultura Silvio Monteiro, se não me engano A gente tem um projeto que se chama Tudo o que Acontece Que a gente tá procurando espaços e tá ensaiando e tá aberto pra fazer projeto de escola Que é uma peça do meu sócio, que faz tudo isso comigo, que é o Lio Gouveia E ainda damos aula, dando aula no Centro Cultural da Justiça Federal De leitura dramatizada, porque a gente tem um projeto de leituras dramatizadas e encenadas Tanto no Rio Previdência Cultural, quanto no Centro de Cultura da Justiça Federal Então, assim, eu não paro Eu acordo já na rua, vou dormir todo dia 3 horas da manhã E você dá emprego a muitos atores, isso é importantíssimo Por isso que eu quero conversar com o Igor Dantas, que faz parte dessa companhia de teatro Você está no Joãozinho e Maria João e Maria Isso, isso mesmo Eu faço Pássaro lá, que foi um trabalho bem bacana, né Eu agradeço ao Marco e a eles, porque se hoje eu consigo fazer um bom trabalho É graças a Cristina e ao Genilson Porque, assim, eles foram essenciais, sabe Tudo o que eles me ensinaram E o Pássaro, ele tem uma voz bem bacana, né Foi, assim, um tempo de... Preparo Preparo, exatamente E, assim, tem tido um resultado bem legal As crianças curtem bastante, ele é bem carismático Como é que é a voz desse pássaro? Fala pra ele Como é que ele fala? Ah, ele fala assim, ó Aí ele é bem divertido, né Ele é muito enérgico Ele gosta muito de brincar com as crianças Ele é o Pássaro Bonzinho Ele que ajuda as crianças a escaparem dessa bruxa malvada E essa bruxa malvada é a diretora, empresária disso tudo Faça o convite dos nossos telespectadores, que são muitos A gente dá sorte aqui, eu tenho certeza Deixa eu só fazer uma ratificada Ele falou Genilson, mas o nome artístico do diretor é Lil Gouveia Então faça o convite Sábados e domingos Gente, vem a sábados e domingos Até o final de setembro Assisti João e Maria, o musical Tá muito divertido O personagem dele é muito carismático Eu faço uma bruxa bem engraçada E por incrível que pareça As crianças pequenininhas, de um ano, dois anos Ficam assim, ó E os maiores de sete, oito, dez anos Curtem a história Vão tirar foto com a gente no final Super entusiasmados Então tá pegando uma faixa grande de idade E é uma peça que fala contra preconceito Ele faz um pássaro que sofre bullying Que é discriminado E no final ele que é o bonzinho Então a gente fala sobre preconceito Fala sobre família Nossa madrasta não é malvada Ela só é vista pelo João Como uma pessoa má Porque ela cobra dele Que ajude em casa Que seja obediente Então tem várias coisas que são legais São educativas na peça E que a gente acha que teatro Não pode ser só diversão nessa fase de idade Ela tem que ser diversão e educação Então traz seus filhos aqui Pra vir se divertir com a gente E quem gosta de Nossa Senhora de Fátima Vem assistir o Milagre do Sol No final de outubro Contato com você Essa companhia de teatro Que faz tantos espetáculos Vou pedir emprego a ela também Fale Olha, solprodutora Arroba yahoo.com.br Ou pode ligar pra mim 9699 11 912 E seu ator contratado Com você também Comigo também Quer falar com ele Fala comigo É isso mesmo? Isso mesmo Isso mesmo E pra quem quiser entrar em contato comigo também Meu Instagram É Igor SD E meu Facebook Igor Dantas com H Um galã, né gente? Vamos contratar essa gente Essa produtora maravilhosa Comediante Zorra Total Você marcou tanto Pois é Fiz 3 anos de zorra Fazendo aquele quadro das crianças Não vamos brincar de que, né? Que fica Ah, agora que a brincadeira tá ficando boa São Vasconcelos É, mas você sabe que Samanta Samanta Kikatiúcia Marcos Vera Wagner Trindade Rafael Molina Anselmo Vasconcelos Ah Oh meu Deus do céu Faltou uma Faltou uma Que agora me faltou um nome Helena Werneck Maravilhosa Maravilhosa Eu falo que eu era a única do grupo Que não era reconhecida Porque eu ficava com peruca de franjinha Na cabeça Você sabe que uma vez Com uma senhora discutindo comigo Falou Não, não é você não Falei Sou eu Não, não é você não Eu assisto o programa Aquela mulher é mais velha E mais gorda que você Eu falei Então não sou eu não É isso aí Olha Eu quero agradecer a presença Dessa companhia de teatro Porque fazer teatro É muito difícil No nosso Brasil Nossa época Eu sei como é difícil Obrigado você fazer esse teatro Se defender o teatro Com os dentes E você também Começando a carreira Vá em frente Você tem uma figura boa Bom ator Já provou aqui pra gente Com certeza É isso aí Fernando Resco Trazendo cultura Para o Gente Carioca Let's have a view